DOCTOR! Oi Masta, então baby como é que estás? Já sei que estás aqui em Luanda E desta vez não perdes os meus motivos Pá, mas pesa mas baby Sabes que podes sempre contar comigo A tua dor é a minha E se estás de luta eu também estou Quando puderes dá um toque Vamos estar juntos Eu que vim para enterrar minha velha A ouvir a voz de quem me aconselha Deus avisa mesmo nessas coelhas Que eu estou de luto mas sou arma velha Bendito seja o fruto com gruselha Maldito aquele que em mim se espelha Mas depois da mãe dela conhecer a ovelha Negra entendo o porquê de tanta abelha Sabe calar para ouvir a raposa velha É inteligente, charmoso e tem borelha Do tipo de homem que entrega as flores Enquanto a vida a cor vermelha Gosto da cor vermelha O teu sorriso contagia Não voltes a pôr a grelha O que é minha cota? Vim no vídeo Não voltes a pôr a grelha E a cota nem me deixou falar Que quero a filha dela Gosto dela Ela diz que não Não Mas o nega quer o S Quero a P.O.S.S. Ela diz que não Não Mas o nega vende a L.S. Quero a tua P.O.S. Ela diz que não Não Mas o nega enlouquece Dá um S Quero a tua P.O.S.S. Ela diz que não 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 E no fim tudo acontece Ela dá um S E a P.O.S.S. Quero te dar carinho Te dar amor Tô com saudades Sabes que te amo muito negro Beijo 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 Há anos que digo que sou de outro planeta Preparei todo o álbum sem caneta Mas depois quero voltar a caneta Até porque nasci de novo e aos quarenta Eu pretendo te dar tudo Pra poder te dar tudo Desse mundo sujo Falso Desonesto Porque eu sei que contigo posso dançar essa trepa A não ser que tu não queras boneca Foi o que eu lhe disse sem treta Vem me trepa Com os canucas do Porto Com o ar da república checa Gosto angolana tipo a preta Mexe em qualquer mambo tudo é quieta Ou então uma tipo a Jusina Marchel do país da marra penta Mas como já tinha tido Ela diz que não Não Mas o nega quer o S Quero a P.O.S.S. Ela diz que não Não Mas o nega vende a L.S. Quero a tua P.O.S. Ela diz que não 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 Mas o nega me enlouquece Dá um S Quero a tua P.O.S. Ela diz que não Não E no fim tudo acontece Ela dá um S E a P.O.S.S. E a P.O.S.S. E a P.O.S.S. E a P.O.S.S.